Se liga no que eu vou falar nesse vídeo pra você. Nunca deixe o seu dinheiro na mão de qualquer pessoa pra gerenciar. E especificamente, nunca deixe o seu dinheiro na mão do gerente do seu banco pra ele gerenciar. Porque eu vou te explicar o que pode acontecer nesse caso. O gerente do banco, eu já falei isso em outros vídeos, ele é o gerente do banco, ele é feito, ele é um cargo que tem lá no banco pra dar resultado pra empresa. Então o patrão dele é o banco, o banco é que cobra os resultados dele. Além do mais, essa pessoa tem que cuidar de centenas de clientes, de um monte de clientes mesmo. Ele não dá conta, é humanamente impossível essa pessoa gerenciar muito bem o seu dinheiro. A não ser que você seja um cliente que tenha, se eu sou aquela pessoa que mais tem dinheiro naquele banco, aí pode ser que você até receba uma atenção especial. Se você não é esse caso, eu vou te dizer o que pode acontecer. Uma pessoa que eu tava atendendo, 300 mil reais. Primeiro, é cliente alta renda, faz parte de uma agência considerada alta renda. Teoricamente, uma agência que atende clientes especiais. Um número menor de clientes, 300 mil reais investidos ou colocados em um fundo de investimento com resgate automático, com uma taxa de administração de 3% ao ano. Resumindo, pra você entender o que tá acontecendo ali, a pessoa tá com 300 mil reais, um dinheiro que poderia dar pra ela aí 3 mil reais por mês, por exemplo. O dinheiro tá dando aí mil reais por mês. A pessoa tá perdendo dinheiro porque deixou o dinheiro na mão do banco, deixou o dinheiro lá pro gerente do banco gerenciar, e simplesmente o gerente do banco não tá gerenciando aquele dinheiro. Ou porque não quer gerenciar, ou porque não tá dando conta de gerenciar, ou porque, por qualquer motivo, isso não tá sendo gerenciado. Então, jamais deixe seu dinheiro na mão de qualquer pessoa, banco, gerente, qualquer outra coisa pra gerenciar. Você pode sim contratar produtos de investimento, você pode sim contratar assessoria em investimentos, assessor financeiro, eu faço consultoria financeira, eu posso te ajudar nisso. Você pode sim sentar na mesa do gerente do seu banco, conversar com ele sobre isso e ver as alternativas. Jamais coloque a responsabilidade por gerenciar aquilo na mão dele. Você é o responsável pelo seu dinheiro. O que você pode fazer ali é conhecer as alternativas que ele tem pra te oferecer, e você decide onde você vai colocar, você faz a gestão da sua carteira. Uma dica muito simples, mas que pode fazer muita diferença. E eu vou te dizer uma coisa, R$2.000 por mês aplicados no longo prazo, vira uma fortuna. É uma fortuna que essa pessoa tá deixando de ganhar há muito tempo, porque deixou o dinheiro lá parado no banco, sem pensar no que tava fazendo. Ainda bem que me procurou e agora a gente vai sim direcionar ela pra melhor alternativa, fazer uma carteira ideal pra ela de investimentos, colocar o dinheiro numa corretora, fazer uma série de movimentos pra fazê-la realmente ganhar mais dinheiro, fazer o dinheiro de fato trabalhar pra ela, ao invés dela ficar trabalhando, trabalhando, pra colocar o dinheiro lá no banco e tá perdendo dinheiro com isso. Certo? Se liga nessa dica, se você quiser saber mais sobre isso, tiver alguma dúvida, quiser que eu faça mais contas sobre isso, manda mensagem, coloca um comentário aqui, manda uma mensagem privada pra mim também, a gente pode conversar. Esclarece, né? Esclarecer isso. Também compartilha esse vídeo, que você vai ajudar mais pessoas, pelo menos, né? Eu acredito que a pessoa que vê esse vídeo vai no mínimo pegar o extrato e olhar pra onde que tá indo o dinheiro dela, ali naquele lugar que ela deixou. E aí, quem sabe, a gente pode ajudar mais pessoas com isso, né? Mais pessoas que têm dinheiro e podem melhorar e mudar os seus rendimentos. Um grande abraço pra você e eu te vejo em breve no próximo vídeo. Valeu!